Música Quem tá apaixonado aí, apaixonado? Mas solteiro, apaixonado, mas como é que é isso? Como se não tá preocupado, tá certo? Casado, tá apaixonado pelo seu marido, tá aí, de lá, certo? Mas solteiro, tá apaixonado pelo seu marido, certo? Certo? Música Você não pode negar o direito de te amar Meu amor, eu sou perfeito, mas o tempo é perfeito, posso concentrar Não me deve o direito de te amar Vem a ser ideal, eu me deixo, eu te namorado, eu te posso olhar Não me deve o direito de te amar Você diz só como um agravinho Que não convidamos mais É que você vai voltar agora E me deixou Quando você vai voltar, você Não vou abrir o celular Que não conseguem Ninguém vai fazer difícil, tudo o mundo Ao chão Esporta a paz, a carícia, o meu roxo Em ferro, eu sou te deitar meu direito Sinto meu corpo, uma força que me leva Deixa eu ouvir pra vocês. 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 Deixa eu ouvir pra vocês.